Hoje o clima tá do jeito que nós gosta, menino! Tudo muito feliz! Hoje nós vamos trabalhar na obra a base de tempestade, irmão! Simbora ou não simbora? Simbora! E o clima tá assim, meus amigos, no pleno Piauí, sertão, onde é tudo seco, tá verde, porque as chuvas estão vindo, o inverno está chegando, meu compadre! E hoje nós vamos trabalhar assim, velho, ó, a base de chuva, mano, tá tudo fechado, espero que realmente não chova muito forte pra não atrapalhar a obra, né, não, Eli? Isso aqui é mais um vídeo, um quadro, na verdade, que eu sempre trago, quando começa a dar aquelas chuvas bem fortes aqui no Piauí, eu costumo gravar, gente, resenha na chuva, porque é muito bom tomar banho de chuva, a gente nunca deixou essa, essa, como é Eli? Da natureza! Ah, lembrei, lembrei, até o início não fala, cultura! Não, nada a ver, irmão! Então é isso, já estamos atrasados pra obra, tá ligado, né? Fica lá, eu volto com vocês, mano, já estamos atrasados, hein? Acabamos de chegar aqui na obra, tava lá na casa da queda, mano, vendo como é que ela tava sentindo a Maia mexendo muito, ela tava sentindo a mão da Maia, na barriga da Maia. Falei errado. A mão da Maia na barriga da queda, entendeu? Aí ela tava sentindo. Porém, a gente chegou aqui, o clima esclareceu do nada. Quando chove aqui no Piauí, aquela chuva forte, aí eu gravo. Porque aí a gente mantém aquela infância de brincar na chuva, correr na bica, entendeu? Travar aqui a moto. Bora aqui, bora trabalhar. Ai, se chover, não vai empatar, não. Agora nós vamos pegar aqui um primeiro traço da tarde. Primeiro traço de barro, meio traço só pra poder fazer. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Ei, rapaz, tenha mais consciência. Quebrando o bagulho. Não é, minha menina. Você, você é a cachorra mais linda e bonita que eu conheço. É, pão. Você é linda, é dengosa, é amorosa, entendeu? Você é a cachorra mais dengosa, a pastora alemã, que parece uma púdol, tá ligado? Será que é desgraça? E aí, Jester Bieber? Essa piada aqui, né? Olha pra cima. Eita, meu Deus, é o quê? Tá vendo? Não, nada de novo. Ah! O quê? Chuva. Chuva! Tempestade, entendeu? A primeira tempestade da obra que nós vamos passar aqui, eu acho, né? Porque tá marcando chuva pra semana toda. Eu botei no Google Drive, não, no Google... Como é que dá a vozinha? Na Síria, pô. A Síria. Eu falei, oi, Síria, como é que tá o clima pra São Raimundo? Ainda fala que conhece o iPhone. Não, é porque eu perguntei a Síria, ela falou que tá marcando chuva pra semana toda. Então, só porque eu tô gravando, eu tô achando que não vai chover. É, porque tu tá gravando. Aí ele fala, ah, tá gravando um pouco. Pô, é, depois eu vou trabalhar, eu vou ajudar ele. E aí, mano, tá fazendo sozinho, você me ajuda, velho. Calma, vai dar certo. O clima fechado, entendeu? Vai chover, mano. Tu não deixou a chave na moto, não, né? Vi, mano, deixei. E agora? Lascou. Lascou, não, porque a moto tá aí. Pega a chave aí, mano. Pega aí. Sabe nem mentir. Bora. Fazer o quê, João? Peneirar, mano, não é não? Aqui, aqui agora. O quê? Fazer o quê? Bota aqui, mano. Ai, safado. O que foi? Ele não vai botar. Oxi, oxi. Lá ele, mano. Lá ele. Um, dois, três. Ele disse que era só meio traço. Já, mano. Já, mano, tá doido. Vai botar um carrinho todo. Ele vai brigar contigo. Ele tem muito. Tem, mano. Meio traço, meio carrinho. Aí tem um carrinho. Pera aí que eu vou pegar, rapaz, senão eu vou roubar. Tá bom aqui? Ou ele exagerou? Tá bom. Tá bom? Pois agora nós vamos fazer o quê? Botar o cimento. O circulozinho da lua da meia-noite. Ah. E aí? Aí vem com o cimento e completa a meia-noite. Vambora, vambora, vambora que vai chover. Pera aí, eu vou botar três passos. Cadê a barra? Esse bicho é todo perdido, velho, mano. Calma, mano. Vai dar certo. Calma. Já perdeu sabe quanto? No dois minutos. Só não é se indaga aí. Não é aqui não. Aí, tamo. Agora aqui, galera, para quem não entende zero de obra, né? É porque eu tô mais expert, entendeu? Mas aqui é o seguinte. Ele botou barro. Nunca esqueça de colocar para vocês. Barro é para fazer massa, entendeu? Massa é aquilo ali, ó. Para rebocar a parede, para depois botar argamassa e depois pintar, entendeu? Já a areia, que é aquela que tá lá no fundo ali, ó. Ela serve só para fazer concreto. O que é concreto? Concreto é essas colunas que segura, entendeu? Ali é a coluna. E lá em cima da laje também é concreto. Que aí é com terra e cimento. Só que acrescenta brita. Caralho, irmão, que é brabo. Tá vendo aí, né? Dias e dias de construção você vai aprendendo. Vai pegando as artimanhas da parada. De natureza, né? As formigas constroem seus ninhos. Os passarinhos constroem seus ninhos. Sozinhos. Olha, como eu falei para vocês. Esse detalhe aí, ó. Só nesse detalhezinho que ele tá fazendo. Pouquinho em pouquinho, ele vai acertar isso aqui perdinho até chegar lá, ó. Pode ficar esses correntes passando feio. É, mano. O clima tá abrindo aí, né? Só porque eu comecei a gravar. Enfim, mudando de assunto. Tô pensando em aprontar aqui um churrasquinho aqui de estreia da live. Como eu falei para vocês, aqui nessa live tem planos. Planos que já estão prontos. Eu não posso revelar para vocês ainda. Porque é para não estragar surpresa, entendeu? Quero que vocês acompanhem. Eu vou gravar para vocês todo o processo, tá? Mas daqui até lá eu tô pensando em fazer um churrasquinho de inauguração da live aqui, né? Pelo menos. Convidar vocês. O que vocês acham? Comenta aí se vocês querem. Que aí eu posso, né? Fazer uma resenha aqui. Massa. Botar um bagode. Assar uma carne. Uma linguiça. Mas até lá tem alguns dias bem legais. A Maia vai nascer antes de estar 100% aqui. É, fi. Haja coração. Vai ativando o sininho aí para vocês não perder. Porque, fi. 2023 tem muita coisa vindo aí, velho. E eu vou gravar tudo aí para vocês. Como eu sempre faço. Agora bora descer que é a parte mais difícil. Porque chuva que é bom. E o dia tá lindo. Clima nublado. Barro e serviço. Hoje tá lotado. Nossa, que bosta. E aí tá aí, ó. O clima. Fechou de novo. Mais nada de chuva. Ainda bem, né? Mais ou menos. Porque é bom que não é a massa, né? Não, Manoel. Tá guardado já, ó. É. 3 e 33. Essa porra. Tá parecendo que é de noite, velho. Pois é. 3 e 33 da tarde. O clima tá assim, ó. Que tá nada de sol. Mano, eu amo quando o clima tá assim. Galera, como previsto, mano. O clima já tá começando a mudar, ó. Tá começando já a ventania. Subir aqui em cima desse bloco, mano. Se liga como tá a ventania, mano, ó. Não dá pra poder vocês ver como eu tô vendo. Entendeu? Por causa da câmera. Mas, velho. Tá começando o clima estranho. Espero que não atrapalhe aqui, mano. Porque se chover forte, vai ter que interditar a obra aqui. E dar uma pausa. Ó. Tá vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Bom, então. É, subir aqui. Menino, agora que eu tô percebendo que tu tá aqui. Ei, ele tá subindo. Não, aqui, mano. Não, é porque... Ei, mano. Cuidado dele. Tu deixou as crianças subirem pra cá, mano. Agora tem que ter cuidado. Como é que tem uma... Não, tá na porrada. Bom, porque não pode pegar um salzinho, pegar uma coisa... É, Paulo, mas eu tô falando da chuva. Eu tô interessado é na chuva. Porque a gente passa um ano sem chuva. Chove perdidamente. Aí quando chove, tu quer saber de limão com sal. Tem que saber de chuva. Tem que saber de chuva. É, mano. Mano, acabou de cair um raio aqui perto, velho. Vai vir um trovão, mano. Tô sentindo. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. O clima fechando pra lá, ó. Tá suave, ó. Não vai vir pra cá. Tem que fazer a dança da chuva. Pra poder a chuva vir pra cá. É, oi. 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 Ô, Xeli. então ele é o anjos anjos da chuva são pedro se eu sou bonito dá um sinal aí manda um trovão aí para poder escutar se fazer desse então é bonito pá e morreu cadê eu quero falar uma e aqui que embora ali e pode zoar de mim o trabalhador ia tudo saindo acabou o expediente não choveu já tá na hora que fila da gaita já tá na hora é o expediente acabar aqui na obra e não choveu e não choveu pois é e 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